E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de sentar, tu fica pra desbolar Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de sentar, tu fica pra desbolar Você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar caladinha, ficar caladinha Vem cá caladinho, vem cá caladinho Vem cá caladinho, me abander Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.